Salve tropa, bom tropa, nesse vídeo que eu tomo ação os Fiat Sabiáquias nasceu, bem pequenininha ainda Olha isso aí ó, um, dois, três, três Fiat Sabiá E aí tropa, isso aí tropa, eu vou tirar um deles Isso aí tropa, eu vou ir ali que a mãe deles chega aqui daqui a pouco Então, pra ela não abandonar eles, eu vou ir ali Isso aí tropa, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo Nasceu os Fiat Sabiá, nasceu o três Pega, eu vou descer daqui Não é pra descer daqui viu tropa, que goza Vai, vai, eu lio Isso aí tropa, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, bora bater 800 inscritos